Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Para o vídeo de hoje eu vim trazer uma sugestão de mais um aplicativo para ajudar a sua vida financeira. Na verdade eu acho que, eu não sei se ele vai ajudar exatamente a sua vida financeira ou não, mas vai ajudar dos seus amigos ou de quando você tem que receber das pessoas. O aplicativo que eu estou falando de é o PicPay, eu vou deixar a logomarca dele aqui. O PicPay, meu irmão que me indicou ele há um tempo e aí eu comecei a usar e depois eu vi que ele é realmente legal e eu comecei a recomendar ele para as pessoas. Basicamente, a gente define ele como um facilitador de pagamento. Ele tem como você cadastrar tanto pessoa física como pessoa jurídica. E aí, a grande questão é que é o seguinte, você pode colocar dinheiro nele através do boleto bancário, eles vão gerar um boleto, você paga e você vai ter dinheiro aqui, dinheiro online para você transitar com ele. Você pode passar no seu cartão de crédito também e outra forma também é transferência bancária. Então, eu tenho aqui a minha conta do Itaú, eu solicitei colocar dinheiro aqui no PicPay, eles me dão os dados e eu faço a transferência. E aí o dinheiro fica aqui e você circula à vontade. E para você sacar também, você saca através da sua conta, se transfere para a sua conta bancária. Então, assim, é uma coisa muito simples de mexer, muito intuitiva. Para poder mostrar com mais detalhes essas questões todas, eu gravei aqui no celular, mexendo mais ou menos como que funciona o PicPay. Então, bora para a tela do celular, daqui a pouco a gente volta para conversar. Então, gente, esse aqui, esse que é o ícone do PicPay. O PicPay pessoa física, esse aqui é o PicPay Pro para empresas. Que a área de trabalho dele inicialmente é essa daqui, que é o início, que é um feed de notícias igual uma rede social mesmo. Então, quem começou a seguir quem, quem pagou, quanto pagou, aniversário que recebeu. Então, assim, nas configurações você tem a opção de deixar as suas informações públicas ou não. Então, se você deixa público, acaba acontecendo isso. Todo mundo que você segue ou te segue fica sabendo das suas transações financeiras. Eu não gosto muito disso. Então, tem todos e você. É bem parecido até mesmo com o feed do Instagram, para falar a verdade, que tem todos e você. Aqui a carteira me mostra como que está a minha carteira nesse momento. Ela está vazia. Eu posso adicionar dinheiro ou retirar dinheiro quando for o caso. Eu já tenho cartão de crédito cadastrado aqui. Você pode cadastrar todos os seus cartões. E aí eles vão ficar protegidos pela senha do PicPay, que na hora que você for pagar vai solicitar. Aqui a gente tem o pagar, que vai aparecer todas as pessoas. Vai aparecer locais, caso você esteja com a localização ativada aqui em cima. E histórico já são algumas lojas de serviços básicos, tipo recargo de celular, Google Play, Uber e alguns jogos. Então, na hora de pagar, vamos supor, vamos pegar a Luana aqui. E da outra vez, o último que eu paguei foi para ela. E aí ele, você vai seguindo os passos. Eu quero pagar 15 reais. Ó, mil. Tá vendo mil reais a Luana, gente, que eu roubo. Então, você pode pagar aqui. E aí ele vai dando andamento. Se você for pagar, ele vai pedir a senha do PicPay, que é o equivalente à sua senha do cartão de crédito. Nessa transação aqui. E aí, eu não vou pagar aqui, mas os passo a passo são bem simples. A gente tem as notificações, que é por onde fica sabendo das notícias, que são as promoções que eles têm e tal. E nós temos aqui os ajustes, que a gente tem a fotinha, o nome que usa, o telefone, e-mail. E tem a opção de convidar amigos. Usar código promocional. Se você cadastrou e recebeu um código de alguém, é aqui que você coloca. Se você já está cadastrado e quer convidar seus amigos, ele já mostra as pessoas que já tem, que você possa seguir. Essas pessoas, elas têm. PicPay faz parte da sua agenda. E aqui nós temos a indicação de que ganha. Esse aqui é o meu código promocional, vou deixar na descrição do vídeo aqui. E aí eu posso mandar esse código via WhatsApp, por exemplo. Então aqui me aparecem as pessoas, que eu posso estar enviando esse código. E a pessoa vai cadastrar com esse código e a pessoa vai ganhar. Então as pessoas que criaram a conta com o seu código, ganharam 10 reais na prática. Quando começar a usar na prática. Então assim, a gente tem o regulamento aqui direitinho pra pessoa entender. Porque não é só a pessoa cadastrar, a pessoa tem que cadastrar e depois que ela usar via cartão de crédito, alguma coisa. Com valor específico, tem toda a regra aqui. Mas a questão é, costuma sim ter benefícios pros dois lados. E costuma fazer umas promoções se você consumir tanto. Em tal época, você ganha 10 reais de volta, alguma coisa. Então eles sempre estão fazendo promoções bem legais. E agora, vamos voltar pra tela, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Apesar da gravação não ter ficado tão bacaninha assim, mas foi o que deu pra fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica do PicPay. Porque a vantagem é que quanto mais gente usar, melhor pra gente e pra todo mundo, né? Porque todo mundo pode pagar e receber com mais segurança, digamos assim. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Dê um like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que talvez estejam te devendo uma grana, sabe, né? Vai que rola um pagamento via PicPay aí. Mas brincadeiras à parte, é isso. Dê um like, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.